Fátima Gou 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 Eu vou junto com vocês Cuidado, hein? Meu amor, você não precisa ter medo Eu te amo tanto Eu vou terminar a casa assim que eu voltar Não vamos esperar até o verão acabar Vamos nos casar imediatamente Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não